O que pensam os jovens que terão o projeto de futuro redefinido pelo texto em votação no parlamento? E como fica a realidade dos trabalhadores que estão contando nos dedos os anos para conquistar o merecido descanso? Veja também a prática de atividade física como ferramenta de desenvolvimento das pessoas autistas. Acredite, em tempos de internet, muita gente ainda usa as velhas caixas de correio para mandar correspondências. E a importância da alimentação nos primeiros anos de vida das crianças. O texto final do relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados será encaminhado depois da Páscoa à comissão especial que trata do assunto. Conforme o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a votação em plenário deve acontecer nas próximas semanas. A iniciativa do governo federal vem gerando discussões acaloradas. Para o Palácio do Planalto, a reforma é fundamental para o ajuste de contas públicas, mas os trabalhadores estão apreensivos com o futuro das aposentadorias. Quando o assunto é a reforma da Previdência, é quase como o futebol. Todo mundo tem opinião. Ah, eu sou contra. Não sou isso, já estou aposentada, mas sou contra. Não vai aproveitar nada, né? As pessoas que se aposentaram. Não sei o que vai dar isso aí, que eu estou tentando me aposentar uns dois anos, não consigo. Já tenho mais de 30 anos trabalhando e não consegui até hoje. Reforma deve ser uma coisa para melhorar, né? Não é o que vai acontecer no Brasil, né? O que não está acontecendo hoje em dia a respeito de reforma, né? A reforma da Previdência é extremamente nociva para o trabalhador brasileiro. Fixar a idade de 65 anos, a idade mínima de 65 anos, num país em que várias regiões do Brasil têm expectativa de vida inferior a isso, acaba sendo assíntio ao trabalhador. Atualmente, para se aposentar, existem três formas. Pela Fórmula 8595, que prevê a aposentadoria integral. Nesse caso, a soma do tempo de contribuição e a idade do segurado devem somar 85 pontos para mulheres e 95 pontos para homens. O atual sistema também admite a aposentadoria por idade, mulheres acima de 60 anos e homens acima de 65 anos, com contribuição mínima de 15 anos. Por tempo de contribuição, homens devem ter contribuído para a Previdência Social por, no mínimo, 35 anos e mulheres por 30 anos. Nesse caso, é aplicado o fator previdenciário para reduzir o benefício para quem se aposenta mais cedo. O desconto pode ser significativo. As regras sempre foram criticadas pelos aposentados, mas a possibilidade de aumento da idade mínima e do tempo de contribuição fez com que seu Arnaldo encaminhasse agora o benefício. Segundo ele, dos males, o menor. Qual é a mudança que mais me preocupava? Não era o salário, é de idade. Se ela mudar para 70, apesar de ter 37 anos de contribuição, ia ficar complicado. Então, a gente apressou a aposentadoria. Se a proposta de reforma da Previdência for aprovada, a regra geral para a aposentadoria de homens e mulheres passa a ser idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de 25 anos de contribuição. E, nesse caso, o valor do benefício é de 75%. Acaba a aposentadoria por idade. Para a aposentadoria integral, serão necessários 49 anos de contribuição. O presidente da Federação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul diz que as regras atuais já penalizam os trabalhadores. Ele usa o próprio exemplo. Se aposentou recebendo 10 salários mínimos e, hoje, o benefício não equivale a 3 salários. Segundo ele, as mudanças previstas para a Previdência vão inviabilizar a aposentadoria. Se a pessoa conseguir se aposentar com essas novas regras, já vai ser um sucesso. Porque vai ter que se aposentar com um mínimo de 65 anos e 49 anos de trabalho. Ou seja, vai começar a trabalhar aos 16 anos e terá que trabalhar até os 65 anos de idade. Contribuir. Começar a contribuir aos 16 e contribuir até os 65 anos para se aposentar. Já é uma dificuldade muito grande. Que nós sabemos que a média de vida no Brasil é em torno de 65, 70 anos de idade. Em alguns lugares, até menos que 65. Então, vão contribuir para uma aposentadoria que não vai ter. O advogado da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social orienta. Quem puder, deve encaminhar o pedido de aposentadoria antes da mudança. A regra atual para a aposentadoria por tempo de contribuição no sistema 85-95, que é a soma do tempo de serviço com a idade, é um benefício bem vantajoso. Da mesma forma que a aposentadoria das mulheres aos 60 anos também. Porque fazer com que esses trabalhadores trabalhem mais 5 anos é muito penoso. Ele é dificultoso. O mercado de trabalho, ele se restringe. Então, as pessoas... Já não é a melhor coisa o salário de benefício, mas é melhor do que esperar. Então, eu recomendo que as pessoas aposentem-se o quanto antes. Eles são jovens e cheios de planos. Mas agora, o sonho que muitos têm de entrar numa universidade, fazer estágio, para enfim chegar ao mercado de trabalho e depois se aposentar, pode ter que mudar. É que a reforma da Previdência afeta diretamente o futuro de todos, especialmente dos mais novos. E o que era o caminho natural, pode ter uma mudança de rota. Veja a reportagem de Simone Feltz. No último ano da escola, a maior preocupação do Guilherme é com a preparação para o Enem e o vestibular. O curso e a profissão, ele já decidiu. Eu jogo vôlei pela escola há 3 anos e eu descobri que o meu amor está no esporte. E eu resolvi fazer educação física. Mas o estudante de 17 anos está atento. Por isso, está tomando outra decisão que normalmente seria coisa do futuro. Sobre a aposentadoria. Se entrar na faculdade no próximo ano e levar 4 para concluir o curso, o Guilherme precisaria trabalhar por 43 anos pelas novas regras propostas para se aposentar aos 65 de idade. Além de pensar em Previdência Privada, ele já decidiu. Vai ser dono do próprio negócio. Trabalhar com estágio, a maioria deles não tem carteira assinada. Então, vai trabalhar alguns anos e não vai ser ressarcido por isso. Então, só com dinheiro, no caso. Então, eu pensei de uma maneira diferente e resolvi abrir uma própria empresa. Pegar, fazer minha formação em educação física, abrir, quem sabe, uma academia de vôlei. Trabalhar nessa área, mas não um quarto registrado, não me prender ao sistema. As mudanças definitivas nesta reforma da Previdência ainda estão sendo gestadas no Congresso Nacional. Mas é certo que os jovens serão os mais atingidos pelas novas regras. Hoje, 16 milhões de brasileiros entre os 19 e os 29 anos de idade já contribuem com parte do seu salário para o INSS. Para garantir na aposentadoria a mesma renda de quando estava na ativa, um jovem de 25 anos precisa investir, em média, 10% do salário. E, além da idade, precisa manter a carteira assinada e contribuir para o INSS durante, no mínimo, 25 anos. Para quem ainda nem saiu da escola, pesam hoje estas projeções e também os exemplos na própria família. A minha avó, ela, tipo, é aposentada e ela vive de aposentadoria, mas, tipo, ela tem que comprar remédio e isso vai bastante dinheiro dela. Bah, no final da minha vida, vem dizer. E a perspectiva de vida não é eu não passo muito disso, então te aposenta e morre. Literalmente, morre trabalhando. Não vai ter distinção entre mulher e homem e as mulheres fazem dupla jornada, às vezes até tripla jornada com a maternidade, com o trabalho, com os afazeres da casa. As mudanças da Previdência são pauta do movimento secundarista. Para a União Brasileira, ela se soma a outras reformas. A gente sabe que a reforma da Previdência, ela não vem só com a reforma, ela vem junto com uma medida de ataques, que começa do nosso município ao nosso estado e vai a nível nacional, né? Por exemplo, a gente, essa reforma do ensino médio, que a gente vê várias propagandas na televisão, que é maravilhoso o ensino, a gente vai sair com o ensino técnico. A gente sabe que vão ser empregos, que vão ser terceirizados, que são mais precarizados, que tornam o aluno mão de obra barata. O governo federal anunciou que deve lançar nos próximos dias uma campanha publicitária, que explica os números da Previdência com foco nos jovens. E para aprofundar a discussão sobre a reforma da Previdência, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Jane Bervanger, que é doutora em Direito Previdenciário. Boa noite, Jane. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom, para dar início à nossa conversa, o governo quer encaminhar logo para o plenário para a votação nas próximas semanas dessa proposta. Você considera que ela está mesmo pronta para a votação? Foi discutida suficientemente? Acho que tem dois problemas. O primeiro é o problema que vem desde quando o governo apresentou as primeiras ideias dessa proposta de emenda à Constituição, bem como quando ele apresentou a PEC lá em dezembro e que continua agora, que é a falta de diálogo com a sociedade, com os envolvidos. E essa situação permanece agora, na medida em que o governo está dizendo assim, nós autorizamos o relator a modificar algumas coisas, mas a sociedade não está participando do debate. Esse distanciamento e a necessidade da propaganda para poder tentar convencer as pessoas demonstra justamente isso. A sociedade não está convencida da reforma da Previdência e isso me parece o resultado da falta de diálogo. Nós vimos ali na matéria as principais mudanças, principalmente para quem quer se aposentar com 100% do benefício, mas quais são as regras de transição? Porque essa é uma confusão de quem vai ser, para quem já está valendo, quais são essas regras de transição? Para as aposentadorias, as pessoas, mulheres com mais de 45 anos, homens com mais de 50 anos, teriam uma regra de transição em que eles ainda podem se aposentar com as regras atuais, usando um exemplo. Uma mulher que tem 45 anos de idade e 25 de contribuição, além de faltar os 5 para os 30, ela tem que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, ela teria que contribuir 7 anos e meio em vez de 5 anos. Então, essas pessoas que têm mais de 45 mulheres, mais de 50 homens, entram nessa regra de transição. Para alguns aspectos, na regra de cálculo, por exemplo, não tem regra de transição. A pessoa que atingir as condições no dia seguinte à reforma, já vai ser afetada diretamente no cálculo do seu benefício. E para os mais jovens, fica realmente difícil, longe, essa perspectiva de aposentadoria? Você considera que é viável uma idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, principalmente considerando que a gente tem algumas regiões em que a expectativa de vida não é assim tão alta? Esse é um dos grandes problemas. Hoje, 1% apenas das pessoas que trabalham empregados têm mais de 65 anos. Então, a realidade atual nos mostra que há uma dificuldade no mercado de trabalho. Eu não sei se isso vai ser melhor daqui a 30, 40 anos, mas também o governo não sabe. Então, é difícil você apostar numa melhora das condições daqui a alguns anos, de modo que essas pessoas pudessem estar efetivamente trabalhando ainda com 65 anos de idade. Tem toda a questão ligada à saúde no Brasil, muito da dificuldade das pessoas trabalharem em idade avançada são as condições de saúde e isso afeta mais as mulheres. Tem uma questão nessa reforma que é importante explicar, que a idade de 65 vai afetar mais as mulheres porque as mulheres hoje mais se aposentam por idade e os homens mais se aposentam por tempo de contribuição. Então, essa diferença vai ser sentida a longo prazo. E você discorda dessa mudança? Eu discordo dessa mudança porque a relação entre homens e mulheres não é uma relação igual. As mulheres ganham menos, as mulheres trabalham em média, segundo o IBGE, 8 horas a mais por semana e isso acaba, tem que ser compensado no sistema previdenciário. Então, por isso que a gente acha que essa mudança, ela é prematura e precisa ser melhor discutida. Obrigada. Na sequência, a gente continua discutindo a reforma da Previdência. Nosso assunto, no próximo bloco, é o assunto especial do programa e a gente volta então a falar sobre a questão da Previdência. Mas antes disso, vamos falar de um congresso acadêmico que marcou o início das atividades do Centro de Estudos Europeus e Alemães. É a primeira instituição desse tipo na América Latina e em todo o Hemisfério Sul. Ela foi criada a partir de uma proposta formulada em parceria entre URGS e a PUC. O centro contará com dezenas de pesquisadores que vão trabalhar em torno de três questões contemporâneas e globais. No congresso que marcou a abertura do Centro de Estudos Europeus e Alemães, dois professores de universidades da Alemanha palestraram sobre a parceria entre os dois países. Os Centros de Estudos Alemães têm sedes em 12 países, onde já funcionam há pelo menos 20 anos. A criação do centro no Rio Grande do Sul foi um trabalho de dois anos e o período de funcionamento é de, no mínimo, uma década. Para nós, um reconhecimento da excelência do trabalho realizado pela URGS e pela PUC na área de humanidades. Se nós conseguirmos entrar nesse circuito agora, esse é um indício de que nós temos produzido, feito um trabalho que é reconhecido internacionalmente. Para nós é uma grande distinção. A sede fica no sexto andar do prédio 5 da PUC, mas também há salas na Faculdade de Direito e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS. Além de estimular o estudo do idioma e das culturas alemã e europeia, o objetivo é a colaboração acadêmica e o debate de temas globais. O nosso tem 58 pesquisadores fundadores e envolve 20 programas de pós-graduação em Direito, em Sociologia, em Educação, em Políticas Públicas. E, na verdade, nós queremos todos pesquisar três temas principais, globalização, desenvolvimento sustentável e diversidade cultural. A partir da instalação do centro, será criado um curso de especialização na PUC e uma nova ênfase em Direito Europeu e Alemão. A taxa para fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, ficou mais cara. Veja o resumo do dia. Os candidatos ao Enem precisarão pagar R$ 82,00 na inscrição. A nova taxa está no edital do exame publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. No ano passado, o valor ficou em R$ 68,00. O período para garantir a realização das provas vai de 8 a 19 de maio. Nas farmácias populares, pessoas com deficiência, desde que com prescrição e laudo médico, já podem obter fraldas geriátricas. A nova portaria sobre o assunto entrou hoje em vigor. Antes, apenas pacientes com mais de 60 anos tinham acesso ao produto na rede. As instituições que cuidam do trânsito preparam três operações viagens seguras consecutivas. A primeira ocorre a partir de quinta-feira, no feriadão de Páscoa. O dia 21 de Tiradentes cairá na sexta-feira da próxima semana. E o primeiro de maio, dedicado ao trabalhador, em uma segunda-feira. As estatísticas dos acidentes, em períodos prolongados de folga anteriores, vão ajudar a definir os trechos com fiscalização mais intensa. Esse é o Panorama, mais novo programa de jornalismo da TVE, que também está disponível pela internet. Lá no nosso site, no endereço que está na sua tela, tem um link para ver a programação ao vivo. E também estamos recebendo mensagens pelo WhatsApp e pelo Twitter. O telefone e o endereço do Twitter da TVE aparecem aí na tua tela. Manda para a gente uma sugestão ou um comentário. E veja ainda hoje, no quadro Emprego, uma seleção do Cine com vagas de trabalho para deficientes. A importância, desculpe, a importância de uma boa nutrição nos primeiros anos de vida das crianças. E a sobrevivência das velhas caixas de correio em plena era da internet. É daqui a pouco. O Panorama está de volta com a discussão sobre a reforma da Previdência. Porque entra governo e sai governo, ela está sempre em pauta. E um dos fatores que estimulam esse debate eterno é o déficit gerado pelo sistema de aposentadoria. Qual é exatamente o tamanho desse rombo e como ele é calculado são as questões que provocam as maiores polêmicas. O governo alega um déficit de 150 bilhões de reais na Previdência. Pelos cálculos oficiais, o rombo aumentou 59,7% de 2015 para 2016. O Planalto propõe o aumento da idade mínima para 65 anos baseado no que acontece na maioria dos países. O presidente da Comissão Especial de Previdência Social da OAB do Rio Grande do Sul contesta os números e também a fórmula de cálculo do alegado rombo da Previdência. O governo não considera no cálculo do custeio da Previdência Social todos os valores que ingressam na Seguridade Social. Todas as contribuições sociais. Ele desconsidera parte das contribuições sociais e apenas considera a contribuição patronal e aquela que é descontada no contra-cheque dos trabalhadores e dos demais segurados da Previdência. E aí apresenta dados deficitários. Sendo que a Constituição Federal, no artigo 195, determina que o custeio da Seguridade Social deva se dar por todas as contribuições sociais. Maris Caroline, economista da URGS, também critica a forma que o governo calcula o déficit. Segundo ela, o trabalhador contribui, sim, o suficiente para receber o benefício. Maris propõe uma alternativa. É complicado pensar numa reforma onde eu separe, por nível de renda, as condições para se aposentar. Mas, essa é a forma mais justa de se pensar. Então, teria que ter muita negociação social para conseguir passar uma reforma justa dessa forma. Pensar em quem... Algum nível de renda acima. Então, a gente vai botar uma expectativa... Vai botar uma idade de aposentadoria um pouco mais avançada, se for necessário. Porque a gente está falando aí em 10% das pessoas do INSS. Pouca gente. Mas é pouca gente que ganha muito. A proposta de reforma da Previdência está tramitando na Câmara de Deputados desde fevereiro. Nós continuamos discutindo esse assunto aqui no estúdio com a advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger. Jane, o assunto é polêmico, né? Mas eu quero perguntar sobre o rombo. Ele existe mesmo? Porque, segundo a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, existe um superávit. Bom, quando o governo criou contribuições... O governo não. A Constituição autorizou a criação de contribuições, autorizou também para o financiamento da Previdência, que faz parte do sistema de Seguridade Social. Então, não é justo e não é constitucional você agora separar Previdência, Saúde e Assistência quando a própria Constituição, primeiro, criou um sistema e, segundo, deu a base para ter recursos suficientes para isso. Mas tem uma outra questão que é importante a gente falar, que essa diferença entre o que a Previdência especificamente arrecada e gasta, ela aumentou muito nos últimos dois anos, mas não foi por um problema da Previdência. Não teve uma epidemia de mortes, nenhuma epidemia de auxílio-doença, nenhuma quantidade enorme de pessoas que tiveram que se aposentar de uma hora para outra. O problema é que a Previdência deixou de arrecadar em função de um problema econômico. Então, o problema não é da Previdência, o problema é da economia. E é a economia que tem que resolver o seu problema. É claro que você pode discutir mudanças no sistema previdenciário. Não se está querendo dizer assim, não, não é possível discutir nada. Mas não nesta proporção e não com esta justificativa. E só para ficar bem claro, hoje em dia, o dinheiro que é arrecadado para o INSS não vai somente para o pagamento das aposentadorias. Ele cobre o que mais? O dinheiro que é arrecadado pelo INSS, sim, mas pelo sistema de Seguridade Social é que é mais amplo. Então, por exemplo, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, foram contribuições criadas para o sistema. E nos últimos 10 anos, sobraram mais de 600 bilhões de reais da Seguridade Social, que deveria ter um caixa separado justamente para estes momentos de dificuldade econômica. Para onde vai? Para tudo. Para a estrada, para a escola ou para coisas até menos nobres, desvios, enfim, para todas as áreas. Só que a Constituição, ela não permitiria esse desvio. Existe uma emenda constitucional que permite a desvinculação das receitas da União de 30%. Então, 30% dos recursos arrecadados poderiam ser deslocados para outras áreas. E aí vem a grande contradição. Se o sistema é deficitário, como é que você vai tirar 30% do deficitário? Esse é o ponto. Fica difícil. Vou aproveitar agora para fazer uma pergunta que nos foi passada aqui por um telespectador, o Marcelo, de Porto Alegre. E ele fala novamente sobre a questão da mulher, inclusive a diferença na idade de aposentadoria. Ele diz o seguinte, atualmente a mulher se aposenta com 60 anos e 15 de contribuição. A expectativa de vida, considerando que a expectativa de vida é de 75 anos. Aí a contribuição seria de 15 anos, usufrui por mais 15 anos. Ele pergunta então, você não acha que tem que haver alguma reforma nesse sistema? E quais seriam essas reformas então que na sua avaliação são necessárias? Bom, instituir uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje não tem, é uma proposta que acredito que seja aceita pela sociedade. Mas penso que deva-se manter as duas espécies. Aposentadoria por tempo, para quem contribui 30 anos mulher, 35 anos homem. E aposentadoria por idade, para aquelas pessoas que não vão conseguir atingir nem 25, muito menos 30, 35. Porque esse é um grande problema também. Na região nordeste do país, a média de contribuições por ano é de 6. Então a pessoa vai levar 50 anos para totalizar 25 de contribuição. Porque ela não consegue ter contribuições regulares todo ano. Como é que vai ficar essa situação? Não é só a questão da idade. A diferença que muitas vezes se fala de homens e mulheres, é que a expectativa de vida das mulheres é maior, porque mais homens morrem cedo em função de violência, doenças, acidentes. Então isso acaba fazendo parte dessa composição. Puxando a média dos homens para baixo. Puxando a média dos homens para baixo, exatamente. Tá certo. Na sequência a gente volta a falar sobre o assunto. Isso, quando nós vamos falar aí sobre os servidores estaduais. Vamos voltar a essa discussão. Bom, seguindo agora aqui no nosso programa, enquanto isso a gente mostra que começou hoje na capital o 30º Fórum da Liberdade. Este ano o tema tem a ver com a situação política do país. O futuro da democracia vai ser o principal foco dessa edição que teve na palestra de abertura o prefeito de São Paulo, João Dória. O fórum vai até amanhã no Centro de Eventos da PUC. E quem nos traz mais informações sobre as atividades é a repórter Lívia Guilhermano. Estamos aqui no Centro de Eventos da PUC, nesse primeiro dia de fórum. Muita gente circulando por aqui. A expectativa de público nos dois dias de evento é de 5.800 pessoas. Um dos destaques desta tarde foi a palestra Perspectivas para o Brasil, com Pedro Malan, ex-ministro do governo FHC, e Eduardo Gianetti, que é PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, e que está aqui ao meu lado. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Você citou na palestra algumas possíveis soluções para a crise brasileira. Quais são elas? Eu acho que são três as estratégias que o Brasil precisa perseguir para recuperar um horizonte de crescimento, de equidade e de bem-estar. Aumentar a nossa inserção na economia mundial, o fluxo de comércio, vender mais para o mundo, comprar mais no mundo. Promover uma profunda revisão do nosso modelo de Estado, diminuindo o poder do governo central e transferindo o poder para os governos locais. Eu acho que o dinheiro público não precisa ir até Brasília para voltar. O ideal é que ele fique perto de onde ele é arrecadado e que o cidadão possa exercer cidadania tributária, sabendo quanto paga, para onde vai e o que é feito. E, por fim, a reforma política. Nosso presidencialismo de coalizão ficou extremamente prejudicado, extremamente desfuncional e nós precisamos recuperar uma condição de governabilidade em que um novo presidente eleito tenha uma base de apoio no Congresso com a qual ele possa contar pelo programa e não pelo fisiologismo. O tema deste ano é o futuro da democracia. Na sua opinião, que futuro é esse? Eu acredito que o futuro da democracia passa pela valorização do governo local. O Brasil precisa menos Brasília e mais Brasil. O Brasil precisa ter o cidadão participando das decisões que lhe afetam e isso ocorre fundamentalmente no âmbito local. As decisões de educação, de saúde, de saneamento, de segurança é onde mora o cidadão, é onde conta para o cidadão. E isso tem que ser financiado e tem que ser implementado em âmbito local. O futuro da democracia é mais governo local, menos governo central. Ok, muito obrigada por conversar conosco. E amanhã, então, é o último dia de fórum. A programação vai reunir palestras sobre empreendedorismo e a cultura da democracia. Lívia Guilhermano, para o Panorama. As inscrições para o processo seletivo do Censo Agropecuário do IBGE abriram hoje no Rio Grande do Sul. Os interessados devem entrar no site da Fundação Getúlio Vargas. São mais de mil vagas temporárias para o cargo no ensino superior e quatro de ensino médio. A taxa de inscrição varia de R$ 27 a R$ 87,00. E o salário, de R$ 1.500 a R$ 4.000. E também tem dezenas de vagas de emprego para portadores de deficiência. É o que você confere agora no quadro Trabalho. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine da Capital, vai selecionar nesta terça-feira, a partir das 8h30 da manhã, pessoas com deficiência para 30 vagas numa rede de supermercados. Os candidatos devem possuir o ensino fundamental completo, apresentar carteira de identidade, PIS e comprovante de residência com CEP. Os representantes da empresa estarão presentes. Além do salário, ela oferece benefícios como plano de saúde, vale-transporte, programa de participação nos resultados e refeitório no local de trabalho. Elas diminuem as filas nas agências e muitas vezes agilizam o serviço. As caixas de correios parecem coisa do passado, mas ainda são utilizadas por muita gente. Em tempos de novas tecnologias e serviços online, acreditem, as caixas coletoras podem ser bem úteis. Ela está ali, parada, pouco utilizada, mas disponível. Se comparado ao volume de objetos que os correios movimentam ao longo dos anos, as caixas de coleta seriam como se fosse uma pequena caixinha dentro de um cargueiro inteiro. Mas elas ainda estão aqui, viu? Dá pra usar. São cerca de 500 mil cartas em um universo de 500 milhões de correspondências enviadas pelos correios ao longo do ano. As caixas de coleta podem receber qualquer tipo de carta, desde que com selo. A rotina segue a mesma. Todos os dias um funcionário abre as caixas. Nesta, na agência central, havia um bom volume das chamadas cartas sociais, que só podem ser enviadas pela população de baixa renda. Bastante fluxo. Essas caixas são muito boas. Evita a fila. O pessoal é mais ágil também. Em todo o Rio Grande do Sul, existem pouco mais de 950 caixas de coleta. A maioria em pontos turísticos, locais com grande movimentação ou na frente das agências dos correios. Quando você passar por uma desta, lembre-se, elas estão ali paradas, mas bem que poderiam receber a sua correspondência. Tem a situação de clientes, pessoa física ou jurídica, encaminhando contas, faturas. Então, esse volume de objetos hoje, dessa família chamada mensagens, permanece dentro de um ponto de equilíbrio. Então, nesse quesito, não há alteração. E tu tens, naturalmente, o setor de encomendas bastante pujante. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá o nome de Lupicínio Rodrigues à ponte sobre o Rio Gravataí, na rodovia BR-448, em Porto Alegre. Confira outros fatos do dia em mais um resumo de notícias. As exportações do agronegócio gaúcho voltaram a crescer em março, totalizando 737 milhões de dólares. A alta foi superior a 47% na comparação com fevereiro. Conforme a Farsul, o bom desempenho da soja foi o maior responsável pelo resultado positivo. As vendas do grão aumentaram 329% no ano passado. As exportações de milho também tiveram alta significativa de 600%. O Grupo Carnes, mesmo abalado pelas operações da Polícia Federal, também registrou crescimento de quase 6% nas vendas. No acumulado do primeiro trimestre, as vendas externas do agronegócio registram um incremento de 11,3%, totalizando 1 bilhão e 900 milhões de dólares. Uma cerimônia no Palácio Piratini marcou hoje o lançamento do programa Criança Feliz aqui no Estado. 72 municípios gaúchos já aderiram ao projeto do Governo Federal, que tem como público-alvo gestantes, crianças de 0 a 3 anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família, crianças com deficiência de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em decorrência da aplicação de medida protetiva. O Criança Feliz integra ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça e cultura, executadas de forma integrada entre União, Estados e Municípios. Vale lembrar que o panorama também pode ser visto no site da TVE. O endereço está na sua tela e lá você encontra um link para ver toda a nossa programação ao vivo. É isso aí. E também dá para mandar comentários e sugestões. Você pode falar com a gente pelo WhatsApp ou pelo Twitter. Os dois estão aí na sua tela. Depois do intervalo. Os benefícios que os cuidados com a alimentação das crianças trazem para a vida adulta. E a importância dos exercícios no desenvolvimento físico das pessoas autistas. Nós já voltamos. E nós voltamos a falar sobre a reforma da Previdência, o tema central do panorama de hoje. Aqui no Estado, as mudanças no sistema de aposentadorias dos funcionários públicos já chegaram. Desde o ano passado, os servidores que quiserem benefícios previdenciários acima do teto do regime, terão que ingressar no RS Prev. Atualmente, todos os servidores estaduais descontam 14% do salário para a Previdência Própria, o IP, e têm direito à aposentadoria integral ao final da carreira. Com o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa em setembro do ano passado, que criou o fundo RS Prev, os servidores que ingressaram a partir de agosto, não terão mais o direito à aposentadoria integral. Para esse grupo, vale o teto do INSS, que hoje está em R$ 5.531. Para receber o salário integral da ativa, os servidores precisam aderir ao regime de Previdência complementar. Nesse caso, o governo contribui com até 7,5% do valor total do salário pretendido na aposentadoria e o servidor com o que faltar. Para esse servidor, embora seja também facultativo o ingresso na Previdência complementar, na RS Prev, é muito vantajoso ingressar. Por quê? Ele vai garantir, no âmbito do regime público, o benefício dele, que vai até o teto de R$ 5.531, e uma complementação que vai ser formada, que vai ser constituída ao longo do tempo com as contribuições do servidor, com as contribuições do Estado no mesmo percentual, no mesmo patamar do servidor e a rentabilidade desse dinheiro ao longo dos anos. O RS Prev é um fundo exclusivo para os servidores do Estado. É individual e o funcionário pode acompanhar os extratos com os depósitos mensalmente. A lei estabelece dois anos para o Estado estruturar o fundo, que vai poder ser utilizado pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Na semana passada, o Ministério Público também aderiu ao fundo como patrocinador. Cada um vai ter que fazer a sua avaliação pessoal, mas a RS Prev vai ajudar nessa opção. Nós vamos ter simuladores, vamos ter uma série de informações disponíveis online, disponível na própria página da fundação. que vai ajudar o servidor a melhor optar. O presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado diz que a aposentadoria integral para os novos servidores ficou quase impossível. Ele questiona a segurança do RS Prev, que segundo ele é sim um fundo de capitalização, sujeito, portanto, às intempéries do mercado financeiro. Então, se o fundo for superavitário, vai ter direito a X. Se não for, vai ser X menos alguma coisa. O que já aconteceu no Chile, onde hoje, 90% das aposentadorias deste fundo representam menos de meio salário mínimo. Ou seja, o futuro é muito incerto para os servidores aqui no Estado do Rio Grande do Sul. A adesão do fundo de aposentadoria complementar é opcional, tanto para servidores novos quanto antigos. O restante da aposentadoria de todos os servidores continua sendo administrado pelo Instituto de Previdência do Estado, o IP. Bom, e durante todo o programa de hoje, nós estamos conversando com a advogada previdenciária Jane Berwanger sobre as várias questões envolvidas com a aposentadoria. Bom, nós vimos na matéria que o Rio Grande do Sul criou um fundo próprio e desde o ano passado, os novos servidores públicos não têm mais aposentadoria integral. Bom, doutora, durante a matéria ali, fizeste várias observações, né? O que, de fato, esse fundo significa para os trabalhadores e para o Estado? Tem risco. Tem risco. O risco pode aumentar porque a proposta do governo agora de emenda constitucional prevê que esse fundo seja aberto ao mercado. Então, vai estar sujeito às vulnerabilidades do mercado. Nós tivemos, nos últimos anos, uma evolução na Previdência Privada, mas ela nem de longe é tão segura quanto o próprio Estado. O Estado vai pagar os servidores, o Estado vai pagar os benefícios. Bancos, muitas coisas podem acontecer. Bom, outro tema polêmico envolvendo a reforma da Previdência é que algumas categorias estão sendo deixadas de fora desse pacote, embora também contribuam com o suposto déficit de que tanto se fala da Previdência. Por que que isso está acontecendo? Qual a sua avaliação? O que deveria ser feito no caso dos militares, por exemplo? Isso foi uma surpresa porque o governo vinha com o discurso de que todos têm que contribuir para a reforma, enfim, e deixa de fora os militares das Forças Armadas. No primeiro momento, depois deixou também fora os policiais militares, mas inclui os policiais civis, que também exercem uma atividade de risco, não tanto quanto os policiais militares, mas também é uma atividade de risco. São escolhas políticas e que às vezes não se entendem e não se justificam. Então, num primeiro momento, o governo também pensava em deixar de fora os servidores públicos, todos eles. E aí depois, ele cedendo a pressões, inclusive da própria sociedade, ele acabou por incluir, mas está num jogo de inclui, não inclui, recua, não recua, enfim, dos servidores públicos dos estados e municípios. E isso realmente está bastante confuso, porque na última versão, que não se sabe nem se essa vai ser a redação final, mas no último anúncio do governo, os servidores seriam incluídos desde que os estados e municípios não fizessem as suas leis no prazo de seis meses. Então, uma inclusão provisória, digamos assim. Vocês deveriam ser incluídos na sua avaliação? Sim, eles deveriam ser incluídos, mas nós temos que lembrar que os servidores públicos sofreram reforma em 98, em 2013, em 2007 e em 2012. Então, foram várias reformas, uma atrás da outra, e o servidor está sempre no bolo das reformas. Então, tem que pensar também muito bem como a segurança jurídica se comporta, quer dizer, a pessoa faz um concurso pensando numa regra, pensando numa projeção, e ela muda cinco vezes ao longo da vida. Isso realmente não é bom para o sistema. E algumas categorias que poderiam ter aí um cuidado especial não estão, né? Não tiveram esse olhar especial. Quais são essas categorias? O que a senhora pensa a respeito disso? Uma das categorias que mais chama a atenção é a dos trabalhadores rurais, que hoje tem uma previsão na Constituição de aposentadoria por idade com idade reduzida, porque se reconhece que o trabalho rural, ele é um trabalho penoso, ele tem mais dificuldades, sujeito a intempéries, esforço físico, enfim, e por isso deveria ter um tempo de contribuição reduzido, uma idade reduzida. Mas, na reforma, todos seriam aposentados apenas aos 65 anos. E há uma polêmica muito grande com relação aos trabalhadores rurais, que são aqueles que trabalham em regime de economia familiar, que hoje contribuem com uma alíquota, pagam um percentual, sobre a produção que eles vendem. E a proposta do governo é que eles passem a pagar contribuição individual. E isso é muito ruim, porque a realidade dos agricultores familiares, ela é muito sazonal. Tem época que dá melhor, tem época que a safra não dá, tem questão de chuva. Isso. Então, é muito vulnerável. Então, isso é um problema que talvez seja uma das maiores dificuldades do governo nessa reforma. E isso afeta muito a economia dos pequenos municípios. A Previdência Rural tem sido, ao longo dos anos, uma importante distribuição de renda de grandes municípios para municípios pequenos e regiões, com condições melhores para regiões mais pobres. E os municípios sofreriam muito com isso. Doutora Jane, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama, por nos ajudar a esclarecer um pouquinho do que vem pela frente, do que pode mudar na Previdência Social. Obrigada. Disponha sempre. Muito obrigada. E depois do Panorama, tem um debate aqui na TVR. Então, nós vamos falar agora, ao vivo, com a apresentadora Lena Ruduí, para saber qual será o assunto da discussão de hoje. Boa noite, Lena. Olá, boa noite, Fernanda. Boa noite, Dalva, telespectadores. Pois a democracia está no centro dos debates aqui em Porto Alegre, nessa 30ª edição do Fórum da Liberdade. E nós vamos debater esse tema aqui no programa. Você é o nosso convidado e você pode participar através do WhatsApp. O telefone é o 984-516-352. 984-516-352. É daqui a pouquinho no debate. Já voltamos. Obrigada, Lena. Daqui a pouquinho, então, o debate TVR, logo depois do Panorama. E no quadro Saúde de hoje, um alerta. A importância da nutrição nos primeiros anos de vida. Durante esta semana, vamos falar sobre alimentação infantil. Um assunto que precisa ser levado a sério, pois os hábitos alimentares da família e a educação nutricional que passamos para as nossas crianças podem trazer consequências para a vida toda. A alimentação na criança é complicada porque eu sempre penso que a alimentação infantil tem a ver com a base alimentar dos pais. Por quê? Porque é muito importante que a criança, desde o início, desde a amamentação, da introdução dos primeiros alimentos, ela esteja sempre acompanhada de uma possibilidade de referência alimentar adequada dos pais. Por isso, a importância dos pares colocarem o exemplo e também colocar isso, a oferta de alimentos nutritivos nas crianças. O que a gente observa? Com a correria do dia a dia, os pais muitas vezes acabam deixando de fazer supermercado, acabam deixando de fazer uma feira que poderia, de repente, proporcionar uma estrutura melhor em casa e oferecendo para as crianças alimentos prontos, embalados, industrializados. E isso, com certeza, faz com que as crianças acabam não tendo o prazer do alimento mais natural, do alimento mais integral e, consequentemente, vão fazer escolhas erradas ao longo da vida. Por isso, a importância, sim, de procurar um profissional que possa orientar os pais e que ele também realmente possa ofertar para as crianças, mesmo que os pais não gostem de alguns alimentos, mas não deixar de ofertar para as crianças alimentos nutritivos, que possam fazer uma boa base nutricional para uma vida adulta mais saudável. Na realidade, essa inadequação alimentar vão ter consequências sérias com relação à saúde das crianças depois ao desenvolvimento adulto, entre eles a obesidade. Se a criança não quer comer, existem vários tipos e mecanismos que a gente possa auxiliar. Hoje em dia, a gente sabe que, quando a criança recebe um alimento e não aceita, existem outras maneiras de ofertar. De repente, ela não vai querer a fruta banana, mas ela vai gostar de uma vitamina de banana, ela vai gostar de um sorvete de banana, ela vai gostar de uma salada de fruta com banana ou, quem sabe, até uma panqueca com banana. Então, o que a gente tem que ter é muita paciência, principalmente os pais, para não parar de ofertar e observar qual a maneira melhor de, de repente, colocar aquele alimento no dia a dia. Relacionado às saladas, né? A gente sabe que as crianças, a maior parte, não gostam muito de saladas e verduras. Se a gente misturar a saladinha com o arrozinho fechão bem picadinho ou, então, utilizar em forma de suflê, que é um alimento gostoso, tem uma consistência gostosa na mastigação, a criança, com certeza, vai gostar. Então, o que a gente pode realmente fazer é isso. É não deixar de ofertar e sempre procurar maneiras diferentes de oferecer o alimento para a criança. colocar pratos coloridos, colocar o ambiente agradável, tudo isso faz com que a criança queira, pelo menos, experimentar o alimento. E agora, um alerta. Chove muito neste momento em Porto Alegre. Algumas ruas já apresentam sinais de alagamento. Você vê imagens ao vivo das câmeras da IPTC na Avenida Cis Brasil, esquina com a Avenida do Forte, na zona norte da capital. Quem está no trânsito precisa ter muito cuidado. Com a chuva, são vários os pontos de lentidão. E em pouco mais de uma hora, choveu aqui em Porto Alegre, o esperado para todo o dia. Bom, e de Porto Alegre, a gente vai lá para Passo Fundo, para mostrar um trabalho desenvolvido em uma universidade da região norte que utiliza o esporte como ferramenta para o desenvolvimento físico e social das pessoas com autismo. Os resultados são muitos. Maior interação entre os alunos, melhora na coordenação motora e controle da obesidade, que é muito comum entre as pessoas com este transtorno. A reportagem é da nossa parceira, a UPF TV. Do lado de fora, a espera. Do lado de dentro, a água. E é ali que tudo se desenvolve muito mais fácil. Aqui é um lugar onde aprender a nadar não é assim tão importante. E todos são iguais, mesmo com as suas particularidades. Se você ainda não entendeu, eu explico. Esse pessoal aqui tem o transtorno do espectro autista. E é na água que eles encontram uma forma para interagir melhor. A mecânica da água proporciona isso, trabalhar com todos os músculos corporais, trabalhar a parte aeróbia também e descarregar a energia que eles têm de sobra. E isso é normal, todas as pessoas têm. E eles têm uma interação maior com os colegas, sabe? Que eles são de não se relacionar muito. Aí aqui no projeto a gente tem uma relação com eles e eles têm uma relação com os colegas mais amplos. Mas antes de começar, todo mundo tem que caminhar por pelo menos 45 minutos. A ideia é fazer com que eles melhorem a postura e também queimem algumas calorias, já que a tendência dos autistas é que tenham compulsão por comida. Tanto a caminhada quanto a natação são esportes indicados para pessoas com esse tipo de transtorno. O projeto aqui na UPF existe desde 2010 e quem acompanhou o processo desde o começo sentiu a diferença. Vale a pena porque a partir do momento que a gente vê nossos filhos frequentando um restaurante, a escola, espaços públicos e se comportando adequadamente, sendo aceitos. E aquelas mães que esperam são também as que trocam ideias e experiências do lado de fora. Elas precisaram se readaptar para ver o mundo como veem os filhos. Em primeiro lugar, aceitar. Tenho filho autista, vou seguir. Vou fazer tudo, vou me informar, vou fazer tudo para poder melhorar. Porque o autismo não tem cura, mas tem melhora. A ciência ainda não conseguiu definir qual é a real causa do autismo. Ele só acontece, é aleatório. Mas com um empurrãozinho, tudo fica mais fácil. E falando em atividade física, logo mais às 9 da noite tem o TVE Esportes. Mas antes disso, você acompanha na sequência o debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7 e meia da noite. Até lá. Boa noite, até amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.